E a Secretaria Municipal de Educação está realizando aqui em Araucária uma chamada pública para levantamento do número de crianças em idade pré-escolar. Nós conversamos esta noite aqui na TV Araucária com a Elenir Geber, que é diretora do Departamento de Educação Infantil. Elenir, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carlos, tudo bem. Esta chamada já começou, né? Teve início quando? Ela iniciou agora, 15 de abril e se estende até 15 de maio. E o objetivo? O que é esta chamada? Esta chamada pública tem por objetivo levantar o número de crianças que não estão matriculadas nas nossas unidades da educação infantil e que são justamente as crianças nascidas em 2011 e 2012. Que é pré-1 e pré-2? É, no ano de 2016 essas crianças farão parte do pré-1 e pré-2. Bom, e como está sendo a adesão por parte dos pais a esta chamada? Muita gente já fez o cadastro? É, esse momento ele ainda é tímido, né? A adesão ela ainda não é ampla. Por isso a intenção, né? Ele está divulgando também aqui na TV. Porque nós sabemos que como todo brasileiro, né? As inscrições elas ocorrerão, né? Esse cadastramento ele ocorrerá mais para o final de maio. É obrigatório, né? É obrigatório. Tem uma lei, inclusive, né? Uma lei da LDB... É a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela determina a educação infantil como educação básica e obrigatória dos 4 aos 17 anos. Nós disponibilizamos pela Secretaria de Educação três locais para que os pais preencham, né? Que é a Câmara Municipal, o CAIC, né? O Complexo CAIC lá no Jardim Califórnia e também o Complexo Lucimachado, que é próximo à Escola Arquilau. Além, né? Dessa presença, né? Também os pais que não quiserem sair de casa, né? Poderão fazê-lo pela internet, pelo blog da Prefeitura... pelo blog da Educação ou pelo site da Prefeitura. Bom, e quem já possui cadastro na Central de Vagas? Precisa prestar essas informações novamente? Não, a Secretaria de Educação já contém todas essas informações dessas famílias. Bom, então vocês... o objetivo maior da Secretaria é fazer este levantamento para planejar ações para 2016. Isso, isso mesmo. Para que essas crianças não fiquem fora da escola, é isso? É, o objetivo da educação é levantar esses números, né? Nós já temos este planejamento, já fazemos esse acompanhamento dos dados do IBGE de 2010, que naquele momento eram mais ou menos 1.500 crianças, que para 2016 estariam nessa faixa etária de 4 e 5 anos. Bom, então tá aqui. O pessoal tem... são duas opções, né? Ou melhor, são três opções aqui de locais, né? Na Câmara Municipal, no CAIC ou no Complexo Pedagógico Lucie Moreira Machado. Ou quem tiver acesso à internet, então no site da própria Prefeitura, né? Pode fazer esse cadastro. Ou no blog da Secretaria de Educação, que é o www.smedaralcalia.blogspot.com, né? Isso mesmo. Ou no www.aralcalia.pr.gov.br, né? Então os pais, a gente já citou, é obrigatório e vai auxiliar bastante também no trabalho da Secretaria, né? Isso mesmo. Nas ações, no planejamento também, né? Bom, Elendê, nós agradecemos a sua presença aqui, né? E fica o convite, então, para os pais participarem da chamada pública para o levantamento do número de crianças em idade pré-escolar em Araucária. Agradecendo aqui a Elendê Ljeber, que é a diretora do Departamento de Educação e Infantil da Secretaria Municipal de Educação, pelas informações esta noite aqui na TV Araucária. E com a presença da Elendê, nós vamos encerrando a edição desta noite do Jornal Regional. Agradecendo a todos que nos acompanharam. Desejando a todos uma excelente noite. Nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. Agradecendo a todos que nos acompanharam. Agradecendo a todos que nos acompanharam.